Tu me lembra do Poison Girl? Tá... Gente, o Poison Girl Finalmente, depois de 12 dias guardado Ai, eu vim abrir pra gente poder sentir Cheirosos, 12 dias aqui guardado Quem lembra? Eu dei o Mostrando vídeo de comprinhas Esse daqui é um perfume bem famosinho Entre as blogueiras Gente, tem umas blogueiras que me odeiam Até me bloqueou Ai, gente, vários blogueiros me odeiam E tipo, vamos ver se é babado, né? Ai, Ander Como você consegue comprar e deixar guardado? Porque esse daqui não tava, sabe? Não tava assim, nossa, meu Deus Eufórico Lindinho demais, era o último que tinha Aqui na minha cidade, tá? Farmácia Todas as farmácias, nenhuma tinha Esse daqui era o último, nenhuma só delas E aqui, o que mais tem aqui é farmácia Tem umas 25 farmácias, cidade pequena Não abre nada nessa cidade, nesse inferno Ai, quando vai abrir alguma coisa, abre o quê? Uma farmácia Uma sorveteria Só Mais nada É só isso que sabe abrir Vou rifar Nossa, velho, é muito bom Lembrando que ele é um perfume bem cremoso Bem baunilhado Um adocicado ali é Um adocicado licoroso, olha Um leve ardócio aqui Só que uma baunilha bem esfumada Ele tem essa baunilha indiana Ele tem essa avelã Nossa, em destaque é bastante baunilha Avelã, trazendo uma coisa Uma avelã mais, assim, cremosa Algo mais, assim, amendoado Vai ficar lactônico também E frutas secas, tá? Ele tem bastante frutas secas Hello, tudo bom? Não Tô acabando aqui Nossa, velho Ai, minha boca chega até a salivar Sério Ele é bem Bem gustativo E você vai perceber que ele fica um esfumado Ele fica uma névoa É como se fosse uma névoa baunilhada E esfumada em sua volta Nossa, segue até Perfumes que eu gosto Muito bom, muito bom Uma baunilha bem assim Xarope mesmo Uma baunilha mais sintética Xarope Só que ela vai ficando licorosa Caramelar, caramelê, sabe? Olha O talcadinho que ele fica aqui Meio empoado Ai, velho É surreal, tá? Ai, eu não discordo, tá? Pelo menos eu concordo com o blogueiro É difícil de concordar com algumas blogueiras Hoje em dia, na verdade Mas isso daqui, olha Ai, tá de parabéns quando para a bunda Pra quem é menininho Pra quem gosta de uma coisa mais Gourmã Mais gustativa Saliventa Aquela que dá Que sacia a sua vontade Sabe? Aquela sede sua por doce Pois é Isso daqui, ó É a perfeição O lado encorpado das flores Até que tá presente A saída dele é uma coisa mais assim Levemente alaranjada Deve ser laranja Essa tangerina Agora, o mel dele é como se fosse uma fava Aquele favo de mel Não tem aquele favo de mel que você morde ali? Sabe? Mastica aquela cera daquele favozinho Digníssimo Olha Ai, tudo se engloba Tudo se incorpora aqui Nessa névoa Um caramelo Aqueles caramelos dadinhos, quadrados Quase como se fosse um leve toffee Tá? Mas é um caramelo mesmo E quando você faz aquela construção Daquele caramelo Mais bem trabalhado Mais temperado Aquele que você faz na panela mesmo Sabe? Aquela coisa cremosinha Que você taca ali O creme de leite Né? Aquela nuance mais lactônica E também aqueles dadinhos Gente, esse caramelo Incrível, tá? Se mistura ali com esse cacau E esse cacau ali é um cacau 50% Digamos assim, tá? Olha, é muito bom Ai, essa baulina indiana É como se fosse uma baulina de Madagascar Que ela é bem esfumada Já conhecia, mas nunca tinha comprado Pra poder testar na minha pele Por isso que eu quero saber Como que é a fixação e a projeção Se é aquela bomba mesmo Como todo mundo fala, né? Porque o cheiro é incrível O cheirinho é incrível Pelo valor Pela qualidade que ele entrega Incrível Tá bem amen... Tu me livra do Poison Girl? Tá... Gente, o Poison Girl Eu tenho Poison Girl aqui Mano, o talcadinho amendoado Estilo Poison Girl Porque o Poison Girl na minha pele Fica um talcado amendoado Surrealo Do nada também Gente Que delícia Não é idêntico, mas lembra Nossa Mas... Nossa Season 3 Mas... Léonais Aisana Mas que חし Asiêntico Aisana Aisana guerrícula Loge Música Vamos lá. Tomei banho de Nacardoso, mas não tô projetando, não. Tomei banho, gente. Uma sem borrifada de Nacardoso. Cadê que eu tô projetando? Cadê? Mas mentira, ó. Só se foi reformulado, mas ele impregna bem, tá? Porque ontem impregnou, mas só que zalar leve. Tomei banho de Nacardoso. Tomei banho de Nacardoso.